Então, vamos falar aqui agora sobre o manifesto ágil. O manifesto ágil surgiu há umas décadas atrás. Hoje, talvez, vocês devem ouvir muito falar de agilidade pelo LinkedIn, outros meios aí, parece que vai ser um assunto novo, né? Mas não é um assunto novo, é um assunto que está ganhando um pouco mais de notoriedade agora, porque as empresas estão cada vez mais adotando as práticas ágeis, né? O nosso manifesto ágil surgiu ali na década de, se não me engano, 80, 90. E surgiu um grupo, né? Com comunidade aí de pessoas da área de tecnologia, desenvolvedores, enfim, que estavam tentando encontrar um meio diferente, mas eficaz, para desenvolver as soluções de tecnologia, desenvolver software, né? Porque os métodos tradicionais, os métodos que eles utilizavam até então, não estavam sendo muito eficientes. Duas das pessoas que participaram desse, desse, da, da construção do manifesto ágil, foram esses dois caras aqui, né? O, um deles é o Jeff, é muito difícil o nome deles, deixei aqui, Jeff Chabawa e Jeff, é o Ken Chabawa e o Jeff Sutherland. Anotei aqui porque é complicado pronunciar o nome deles. Esses dois aqui foram os dois criadores, dois dos fundadores do framework Scrum. E a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Pro framework Scrum é uma das principais práticas ágeis, né? E o que que o manifesto ágil falava? Peraí que o slide não foi. Agora sim. Então, lá no, quando eles, isso aqui é uma frase, vocês acessarem manifestoagil.org, vocês vão encontrar uma página que está com isso escrito, com essa frase escrita, e lá os detalhes lá do manifesto que eu trouxe aqui. Então, eles começaram assim, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazer o mesmo. E aqui que o manifesto ágil, ele prega, né? Falando assim, quais que são os pilares deles, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Ou seja, eles perceberam que os processos e as ferramentas são importantes, mas os indivíduos e as interações são mais ainda, né? Então, interação entre as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um produto, seja quem está fazendo, seja a liderança, seja o cliente, e todos eles têm... A interação entre eles, a colaboração entre eles é importante. Mais importante do que os processos e as ferramentas, né? Do outro lado, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, né? Então, assim, mais uma vez, documentação abrangente é importante. Só que você ter um produto em funcionamento, ou ter um software em funcionamento é mais importante ainda, né? Se o cliente... Se você, por exemplo, quando você quer ouvir música lá no Spotify, para você, para você, o que importa é o Spotify funcionando, não a documentação de como o Spotify deveria funcionar, né? Outro embaixo ali, né? Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Então, a colaboração... Deixar o processo menos burocrático, né? Então, assim, ser adaptado a levar mudanças. Então, se eu for estipular no plano para construir um produto, para construir uma solução para alguma coisa, e é necessário mudar algo no meio ali do planejamento, é ter essa... Não burocratizar o processo, né? De renegociação de contratos e tudo mais. É colaboração com o cliente, aceitar que a mudança precisa ser feita, e focar na entrega do valor, né? Focar em entregar o que precisa ser entregue para satisfazer o cliente. E responder as mudanças, mas que seguir o plano, casa bem com o que eu falei ali, né? E casa bem com o que eu expliquei no começo, né? No caso aí dos motoristas, né? O motorista que foi para a esquerda, que ele percebeu que ele estava indo para o caminho errado, ele pode continuar seguindo o plano que ele traçou ali, de continuar seguindo para a esquerda, mas ele não vai... Ele não vai chegar onde ele queria. Mas se ele mudar o plano, se ele responder essa mudança, nossa, não é esse caminho, estou indo para o caminho errado. Vou arranjar uma forma aqui de ir para o outro caminho e chegar no lugar correto. Aí sim, vai de patação no ágil. Esses são os quatro pilares ali do manifesto ágil, que foi difundido na época. E aí E aí E aí